A Morango disse, cheguei, meu amor. Olha que moral, né, Pedro? Tá vendo só, cara? Que moral. E não foi pra você, foi pra mim. Ah, que isso? Pra mim, né, cara? Pra você. Todo mundo sabe que ela é apaixonada por mim, né, Diguinho? Você acha que ela tá caidinha por você? Eu tenho certeza, viu? Não, vamos ver. Diguinho, não sou dele não, cacete, viu? Boa noite, meu príncipe. A Morango mandou, né, já te dando uma partada daquelas, né, pesada. Que isso, que isso. Mike? Oi, Diguinho, desculpa a demora, eu não tava achando o telefone. Onde você tava? Eu tô aqui do lado, mas o telefone tava perdido. Tem alguém com você, é? Não, tô sozinho. Eu não tô aqui, né? Como é que você perdeu o telefone, cara? É o telefone sem fio, deixei em cima da mesa, um monte de coisa em cima da mesa, eu não tava achando. Ah, entendi. Vai sair esse fim de semana agora, Mike? Final de semana, ó, domingo eu vou no Hopi Hari. Nossa! Meu primo, deixa eu ver... Me leva junto. Vai com o primo? É, com o meu primo. Pedro quer ir junto. Quer ir junto. Então pague. Nossa! Nossa, ele paga, mas ele pode ir junto? Não com a gente, ele pode ir numa Hopi Hari, porque eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o parque dele? Nossa, Mike, ele não pode andar com você? Não. Por quê? Eu tenho vergonha. Nossa! Vai menina? Vai na morada dele, porque eu vou ficar de vela. Então, Mike, pra você não ficar de vela, você tem um amigão pro seu lado, cara. O que você quer dizer com isso, querido? O Pedro até beija. Lógico, cara. Vamos juntos na montanha-russa, amigo. Pô. Se vira. Aliás, faz muitos anos que eu não vou no Hopi Hari, cara. Faz muitos anos. A última vez que eu fui, por coincidência, a Bia Vagabunda também foi, e ela tirou a minha foto com a minha ex-namorada. É verdade. Que lembrança. Foi ótimo. Eu não a vi, vou ouvir. Qual que era a namorada? A primeira? A Melo de lá, que você acha bonita. Ah, nossa, que delícia, hein? É da piscina? É da piscina. Nossa, uau. De 1,80m, menina. 70, 1,70m. Você viu ela de perto, Bia? Eu vi. Ela já foi no show também. Bom, só sei que esse fim de semana eu estarei na praia. Vamos lá. Eu vi ele se esfregando também. Foi ótimo, viu? É mesmo, se esfregando? Se esfregando, assim, numa coluna. Ah, entendi. É, mas você é um danadinho, viu? Pois é. Ô, Dinho, eu uso a foto que ela tirou minha e da Melo de costas como base pra mostrar que não é tão esquisito, assim, um metro e cinquenta ao lado de um metro e setenta. Não, então é essa foto. Eu já vi essa foto. É, não é. Eu tenho aqui. Eu vou mandar depois. Aham, eu já vi essa foto. Então, não é esquisito. É até bonitinho. Pedro depois da montanha russa. Mandaram aqui. Ah, não. Eu nem quero nem ver, meu. Deixa eu ver. Nem mais. Ah, meu. Uhul! Será que dá pra parar? Não, eu não aguento mais, quero. Eu não aguento mais, cara. Tá demais. O quê? Não, bloqueia esse cara, por favor. Bloqueia. É tão simples, cara. Eu vou... Não, não, não. Daqui a pouco eu vou pegar o celular aqui e vou bloquear e vai acabar com esse faro, viu, meu? Ele é um clássico do problema. Não, é insuportável, viu, meu? Não pode. Vou eliminar ele de vez de nossas vidas, viu, cara? Não, não. Deixa ele, Pedro. Insuportável. Eu não aguento mais, cara. Tá demais. Mas por quê? Porque esse cara me inferniza o dia inteiro. Ele me liga durante a tarde enquanto eu tô dormindo. Ele atrapalha o meu sono. Calma. Calma, amor. Tá pra parar, Pedro. Tá ficando aqui. Tá demais, viu. Tá demais. Olha aqui, a Morango mandou. Diz pro Mike se ele quiser uma companhia à altura pra ir no parque, eu tô aqui. Não, obrigado, querida. Ele prefere a minha companhia, tá bom? Desculpa, viu? Que que é isso? É ciúme, Pedro? Não, não. Eu pedi primeiro. Eu vou com você, Mike. O Mike leva a Morango. Mas eu não aceitei ela. Eu quero você, não. Vai, leva ou, Mike? Eu levo. Se quiser ir. Nossa, tá bem animado. Tá bem animado pra levar a menina. Eu quero que ela vá, entendeu? Mas por mim, eu tô tão feliz. Ela pode andar com a gente. Por que eu não posso, Mike? Nossa, Mike, eu te conheço há tanto tempo e você me rejeita, cara. É justamente porque eu te conheço há muito tempo que eu não quero. Eu já sei suas esquisitices, suas manias. Eu, eu também tenho esquisitices e manias. Mas eu sou capaz de disfarçá-las. Você não. Olha aqui, Mike. Domingo é aniversário da Morango. Ah, entendi. Ela quer de presente, né? Se eu não vai, Morango. Desculpa. Eu não vou pagar pra dinheiro. Isso aí, economia. Não é por quê, Mike? Economia, economia. Economia mesmo. É caro. Ô, Morango, sábado eu estarei na praia. Se quiser, eu te darei desconto lá na barraca do Pedrão. Você não vai pagar nada, entendeu? Olha aí. Caipirinha de graça, entendeu? Vai conhecer seu apartamento. Vai conhecer o meu apartamento. Vai surfar comigo, entendeu? E o Morango que ela pode ir que não vai correr risco, né? Vai tomar sol, entendeu? Olha que legal. É um tour, né? O Pedro tá propondo. Sim, sim, sim. Propondo. E vai comer as melhores porções da melhor barraca. A barraca do Pedrão, viu? O sabor de praia. Ela tem cara que come fritura mesmo. Bem perfil, né? Já está convidado, viu? Come fritura igual você, né? Esteja no Jabaquara, sete horas da manhã, no sábado. Olha que não quero que ninguém me pague. Fique claro, viu? Só pedir pra ir. Esse Mike é uma bicha. Eu pensei que fosse presente de aniversário, então eu queria. Olha aqui, Pedro depois da praia. Eu já tô cagando já, mano. Sinto muito. Ah, eu não aguento mais. Você não vai aguentar, não. Isso é editado, cara. Isso eu juro que é editado. Isso não é. Você já tá cagando. Isso dá pra perceber que é editado. De cara agradável. É muito chato, cara. Que cara maravilhoso. Ah, meu, para. Será que dá pra parar? Diguinho, para, por favor. Por favor, cara. Eu não tenho mais reação, cara. Eu não tenho mais força pra brigar com esse cara, viu? E aí? E aí? Ai, vamos lá. Ah, diga. Aí, diguinho. Se fosse a minha vagabunda pedindo isso pra mim, eu levava ela em qualquer lugar que ela quisesse. Até pro M grande, pra gente conversar melhor. Uau. Obrigado. Pedro, me convida também. Eu também quero. Renata Nieves. Olha. Olha, querida. Que isso? Uau, uau, uau. Nossa, que vergonha, velho. Deixei, velho, uau, uau, uau. Obrigado. Ô, Diguinho, quando o Pedro estiver nervoso, assim, tal, estressado, você pega o seu bilau, põe num copo com água, pega o bilau, põe dentro, mexe, balança e dá pra ele tomar. Porque o problema desse estresse dele é falta de água de bilau. Obrigado, viu? Oi, Diguinho. Tu me fez passar uma vergonha agora. Eu tava aqui no supermercado, tava na fila, tinha umas quatro pessoas. E eu tava ouvindo vocês com fone, né? E aí eu comecei a rir sozinha. Só que pra mim eu tava rindo baixo, no caso eu tava rindo alto. E todo mundo olhando pra minha cara. Meu Deus do céu, eu fiquei sem ação. Eu fiquei sem ação. Falei, é desgraçado, Diguinho, pra gente passar vergonha. Você vê, ela vai em Singapura, no mercado da internet, pega bem. Aqui chove, já fica uma droga, né? É, só caiu uma aguinha, né, meu? Aqui chove, acaba a luz, né, cara? Tá demais, viu, cara? Olha. Mas de... É... É isso. É isso. Não, mas onde eu moro, cara, é assim. Molhou, apagou, cara. Choveu. Eu já imagino que eu vou chegar em casa provavelmente sem luz, viu? Nossa, isso dá uma raiva, bicho. Não, eu odeio, odeio. O amigo é assim também. Molhou, apagou o fogo. O amigo nem assim, querido. Molhou, eu já tô sempre forte aqui. É, entendi o que vocês quiseram dizer, né? Não tem um... O problema é que essa no Brasil inteiro, mas vinha aqui no hotel, tamo de chuva, acaba a luz. Aí vê os... Vê os hóspedes, né? E aí, tá acontecendo o quê? Aí você fala, olha, calma que já vai voltar, viu? Daí não tem gerador no hotel, não. Você paga por um hotel ruim. Você não paga por um que tem gerador, né? Oh, my God. Ivo Lavini não sou uma nova moça que ninguém me falou. Desculpa, eu acabei de ver aqui. Ivo Lavini tá velha, né? Que velha? Tá sim. Que velha, sua mulher não envelhece. Não, ela tinha esse... Ela tinha essa... Foi uma que não envelhecia. Vai ter umas fotos dela no Google, Jesus amado. Não, não, não. Tem sim, tem, tem, tô falando. Eu vou olhar agora. Ivo Lavini... É, Ivo Maracujá. Pode, pode vir. Ela tem aquela música, What the Hell, que eu adoro, viu? Ah, eu também sou pedaço, Pedro. É, bonita. Agora você pode ir no Hopi Rally. Obrigado, eu vou olhar aqui. Nossa, Pedro, super entendi. Eu também, eu também. Olha, eu vou pôr aqui. Ah, gente, nem tal. Deixa ele ser chato. Coloca aí, Ivo Lavini, What the Hell. Eu peguei nos pedaços, já. É, Ivo Lavini. É, Head Above Warrior. Head About Warrior. About? Não, above. 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 Above? Above. Above Caso. Above Caso. Above Caso. It's Cater Boy. Ahn. Qual que é a I'm with you? I'm with you. Que amício? Você tá louco? O Mike me ensinou, é assim, é assim só na língua. I'm with you. Isso, garoto. Ah, faz fazer de novo, Mike. Não, repete. I'm with you. I'm with you. I'm with you. Cara, eles vão entender da mesma maneira que eu falar, entendeu? Se você falar de uma maneira diferente, mais chula, eles vão entender, entendeu? Você não precisa falar dessa maneira fresca e bicha. Não é fresca. Como que chama a música? I'm with you. Mas é skate boy, a outra? Skater boy. Skater boy, é assim. Ai, louco. Ah, tem uma ordem. Uau! Mano, que bagulho broxante. Coloca a vinheta aí, Dinho, pelo amor de Deus. Nossa, vou mudar de rádio, assim não dá não. Pelo amor de Deus. Obrigado, mano. Um abraço, viu? Meu, depois dessa eu desisto de ir no parque, velho. Com dor. É, Mike, isso é ridículo, né? O que foi? Olha aqui, a Morango falou que dizem que a Evelyn Lavigne morreu e tem um clone dela, né? Tem vários clones. Conforme os clones vão envelhecendo, vai trocando, né? É, é uma tese. É possível, é uma tese. É, vamos lá. Gente, tipo assim, eu também tenho um clone. Eu tô com uns 25 aninhos, quase 26, eu tô com a mesma carinha dos 15. Então, você nasceu sem duas partes da perna, né? O que é? Tem a ver? Eu tô, minha perna tá normal. Diguinho, posso fazer uma observação? Não, vamos lá, band de corujão no ar. Você estragou minha piada, hein, Diguinho. Posso fazer, tem que fazer a piada. Pode, vai lá. Diguinho, posso fazer uma observação? Pode. Bom, o rádio não tem imagem, não adianta você ficar com medo. Então, já observei, obrigado. Não acredito. Nossa senhora. Então, por isso mesmo, não é uma piada. Não, mas esse era o rádio, cara. Não, mas esse era o objetivo, entendeu? Nossa senhora. Não fazer sentido, pagar de burro? Obrigado, gente, obrigado, obrigado. Por isso que não vai no Hopi Rari comigo. Olha, não vai mais no Hopi Rari. Ah, o que era no Hopi Rari? Alguém separa isso agora. Pelo amor de Deus. 4 e 19, eu vou marcar. 4 e 19, 4 e 19, 4 e 19. Olha, um pouco antes, ele falou. Ave Maria. Depois você não quer que o Rafa Melo e o ídolo alimente o seu banco de dados aqui, né? Mas eu não tenho culpa, Diguinho. Pô, gostaria de ir faz tanto tempo que eu não. não vou, viu, né? Olha, se fizer um concurso de quem é mais doido nesse programa, dá empate. Leonardo Rezende. Obrigado, Leonardo. Rezende, né? Bom dia, Diguinho. Beleza? Aqui é o Fábio de Osasco entregando leitinho no Morumbi, Diguinho. Caramba, Mike, que gritinho foi esse, hein, meu? Antes de começar a música da Evil Lavine, caramba. Pô, cê é louco? Isso aí carimbou que você é um viado mesmo, uma bichona, mano. Pô, vai se ferrar, mano. Eu vou levar você no show dos Racionais. Quero ver se dá dessa aí. Esse gritinho seu aí. O cara não vai arrancar sua cabeça, seu arrombado. Não vai dar dessas não, hein, meu? Ô, Diguinho, um abraço aí. Um abraço aí comigo, que a gente fala que é o Iba aí. Beleza? Valeu. Desculpa, eu não prestei atenção. A voz do recalque não entra no meu ouvido, querido. Nossa, mano. Fala mesmo. Ô, Diguinho, bom dia. Tem que tirar fora esse mic aí, que não tá com nada. E colocar o muito mais bacana, muito mais legal, toca até música. Falou, Renato Aguiar. Obrigado. Todo mundo é Renato agora. O Diguinho me aconselhou uma vez. Vou ligar por... Diguinho tem maneira de aconselhá-los a esse negócio. Uma vez eu quase morri. Quando você fala, Mike, quer acabar com a minha reputação? É verdade. Eu lembro quando você falava, ô, eu conseguia levantar três toalhas molhadas com ele. É, conseguia mesmo, né? Hoje, meu Deus do céu. Mas é verdade, cara. Às vezes você tem que usar isso. Às vezes você tem medo de falhar, entendeu? Você tem que usar pra prevenir, né? Eu usava, porque assim, eu sempre fui fã de Thundercat, e a espada justiceira era sempre ereta. Eu sempre me imaginei o Lion. Até que eu sempre penteava o cabelo igual o Lion, quando eu tomava, quando supostamente, eu tomava isso. Melhor argumento do mundo pra explicar o que eu uso, né? É, mas eu sou fã de Thundercat. Só uma dúvida do que vocês estão falando exatamente. Inclusive, eu passava o pênis no guache. Cinza, pra ficar cor de espada, amigo. Nossa, cara, que imagem horrível. Imagina você na menina. Thundercat. Thundercat. Uuuuuh. Nossa, imagina esse gordo fazendo isso. Mãe, que... Não, eu tava magro na época, né? Nessa época eu tava... Defina magro. Hã? Defina magro. Não, nessa época eu tava com 98 quilos. Ah, para de quem? Cê sabia o que emagreci 18 quilos, cara? Então, gente, nessa época eu tava com 98 quilos. Eu lembro. A Bia tem uma foto. Eu te dei uma blusa. É verdade, hoje não entra nem num braço essa blusa. Tamanho gera. É, então, aí servia, meu. Olha... É. É, bom. Bons tempos. Eu tava mó... Nossa Senhora, nessa época aí... Cê não tinha... Cê tinha 98 quilos naquela época? Olha, eu fui no agora é tarde, é a terceira vez que eu cheguei a 98. Nossa, cara, cê é... Eu tava com 98 naquela época? É, cara, eu tava bem... Eu tava bem magro, eu lembro, mas eu não sabia que tinha chegado a 98. Eu tô chegando lá, tô chegando lá, hein, meu. Bom, agora eu tô com 145, né? Tá perto de 98. É, eu tava com 142, agora eu tô com 124, cara. Nossa. Ficou legal, eu gostei. Olha aqui. Meu, uma vez eu tava saindo com um gatinho, eu disse pra ele que era fã de Star Wars. Velho, o cara não me aparece com uma camisinha neon. Amorango, mandou. Eu não sabia que tinha, onde vende isso? Eu comprei. Mas ela brilha? Ela brilha no escuro, só que eu fiquei com vergonha de usar. É legal, se você for um homem negro, você pode falar. Vou te mostrar o lado negro da força. Olha, Mark. Já pensou, cê põe essa camisinha neon, aí só fica com pinto zoom. Nossa, cê cê tá me dando boas ideias aqui, viu? Sabe o que é esta hora, Pedro? Pedro, mas micropênis não dá, né? Antiguinho, eu não tenho micropênis, cara. Não tenho. Olha aqui, gente. Gente, um cara me mandou aqui a foto desse preservativo. Deixa eu ver aqui. Cadê, Bia? Não tô achando. Não, mandei um M pra subir. Aqui, ó. Neon. 950. Brilha no escuro. Caramba. Nossa, deixa eu ver. Chama a gata. Nossa, sensacional, cara. Cara, uma ideia maravilhosa, né? Quem diria, né? A gata ia adorar, com certeza. Vai lá, banho de coruja. Odiguinho, uma vez eu usei isso aí, esse azulzinho aí. Nossa, aí me deu, o meu coração disparou, aí eu achei que ia morrer. Aí fiquei umas duas horas com o coração disparado. Acho que era tipo o tax cardia, né? Renata Nieves. Mesma coisa comigo. Nessa Renata eu ia, hein? É, esse cara agora virou a Renata. Mas, ô, Mark, quanto tempo demorou pra normalizar? Quanto tempo demorou assim pra baixar depois? Não, mas eu descobri depois que eu dei essa vez, que você precisa de estímulo. Entendeu? Qualquer coisa é estímulo. Um sopro na orelha é estímulo. Não, então, mas se encostar em você já era. Mas ele não fica tipo o tempo inteiro, entendeu? É só se você for provocado. Ninguém. Não entendi. Qualquer coisa é provocação, mas não é o tempo inteiro. Mas tipo, quanto tempo assim pra voltar ao normal, pra você voltar a ser com você? É, 24 horas. Sei lá, eu quase morri depois. 24 horas. Nossa, teve um dia que eu consegui 15. Caramba! Nossa, 24 horas. Então, tipo, se eu usar, tipo, agora, amanhã eu tô aqui, se você passar a mão em mim, então, de repente... Espera aí, Diguinho, não explica direito as coisas, entendeu? Existem vários números, 50, 25... 25, 50 e 100. Eu fui, quando eu comprei o de 50. É, eu tinha 18 anos, entendeu? Então, eu quase morri. Nossa, você queria matar o rapaz, hein, Diguinho. É, cara, bom, é complicado. Complicado. Vamos lá. Diguinho, Diguinho. João Chico Bica. Ô, Diguinho, se o Pedro pegar uma camisinha dessa aí, vai aparecer aquelas lâmpadas de LED lá que ele coloca no carro, sabe? Só o pontinho. Eu acho que o sonho de vocês é verem a minha genitália, entendeu? Eu acho que vocês vão se arrepender amargamente. Uma vez eu comprei uma camisinha de neon, né? Mas eu tenho pinto pequeno. Ficou parecendo um vagalume. Pai, Diguinho. Não, dinheiro não, pô. Uma vez, mas que eu dei pra mim aí, eu trabalhava, ele fez perfeito. Eu falei, mas, pelo amor de Deus, eu sou novo, né? Eu falei, toma um quarto, divide em quatro, toma uma metadinha, ó. E eu vou ter que tomar inteiro. Rapaz, eu acho que caia pra frente aí com o negócio. Ei, três dias o negócio tá aquele jeito. Pensa. Três dias? Tem gente que tem preapismo, que chama. Que não. É, que o cara pode até perder o pênis, né? Nossa, cara. Eu acho que é preapismo, preapismo, não sei, não lembro. Ah, ninguém quer ver clitóris, Pedro. Pelo amor de Deus, né? Muito sem graça, extremamente sem graça. E uma aranha, né, Diguinho? Oi, Bian. Uma aranha que se ela picar, dá uma ereção de quatro horas. É verdade, tem uma aranha também. Mas uma aranha é um animal mesmo? É. Nossa, que legal, cara. Ah, eu fiquei sabendo disso. É, daí eles são, é, durante quatro horas mesmo. Ah, acabei de abrir uma, né? O cabo 70. Ah, que cara ridículo, né? De como maneira ridícula. Diguinho, se o Pedro usar, vou pensar que é o Vagalume, né? O Hugo Reis. Ah, o Vagalume. Eu tô uma pontinha que brilha. Ah, o Pedro está na praia no Finge. Ver baleia na praia é fácil. Estranho ouvir duas baleias no Band Coruja. Ah, obrigado, viu? Um abraço aí. Ah, tudo de bom? Ah, Diguinho. Esse azulzinho aí é uma desgraça, cara. Tomei uma vez esse negócio aí da azulzinho, pra quebrar uma maluca aí. Ah, rapaz. Dureceu a perna. Sai de lá manquejando com a perna dura. Passei uns três dias com a perna dura. Tipo essa manga. Abraço. Bebezão da vaga. Pô, bebezão da vaga. Mas é verdade, afeta outras partes do seu corpo, né? Bom, toma pra ver. Não, não, não. Primeiro eu preciso de alguém, né, cara? Primeiro eu preciso de alguém. Garotas, quem quer? Quem quer? Nossa senhora, você tá lidando com uma boiada, é isso? É porque são tantas, né, cara? Tem que domá-las.